Sakira, excerto da nova música revelado há mais bocas para Piqué. Depois do sucesso de Music Sessions, Vol 53, Sakira está a preparar-se para lançar uma nova música. Desta vez uma colaboração com Manuel Turizo. Porém, parte da canção acabou por ser vazada na internet. Nas redes sociais, é possível ouvir um áudio de apenas alguns segundos de canção da cantora com o compatriota. Faz tempo que estou com sede, de que eu não sei porquê. Fico a querer mais e a querer beber de um copo vazio. Pode ouvir-se na canção. Como a imprensa internacional avançou que Sakira estava a preparar-se para lançar uma nova canção que arrasava novamente Piqué e Clara Schia. Muitos internautas tentaram perceber se a mensagem da canção era para Piqué. Mas esta não é a primeira vez que uma música de Sakira é vazada nas redes sociais. A canção Music Sessions, Vol 53 Pés que a colombiana lançou em janeiro passado acabou por vazar dias antes no TIKTOK. Eu era grande demais para ti e é por isso que estás com alguém igual a ti. Não voltarei para ti mesmo que chores ou implores. Eu entendi que não é culpa minha que eles te critiquem. Pôde ouvir-se na altura. Gerard Piqué já não esconde nada. Depois de partilhar uma selfie com a sua namorada. Clara Schia. No final do mês passado, agora, esta segunda-feira, dia 6, o casal foi apanhado a passear pelas ruas de Barcelona. Em Espanha, sorridente e de mãos dadas.